Música Aqui, como já mostrado, a mesa com os brindes para sorteio durante a premiação Bom dia meu amigo Mergulhão, tudo bem? Bem, cara, primeiramente eu quero pedir desculpa pelo não comparecimento ao seu clube Nessa etapa final do TDT E, pô, queria ir muito, mas infelizmente eu tive uns problemas pessoais aqui que eu não pude viajar Mas enfim, acompanhei dentro de casa Cada momento, cada postagem que vocês estavam fazendo Eu estava acompanhando aqui, torcendo pela turma, principalmente o Magui, que foi representar a gente aqui E competiu e que ficou em oitavo lugar De 60 e poucos atiradores Então foi uma colocação aqui, que a primeira vez que ele atira ficou muito legal E é um rapaz que está começando no tiro esportivo E a gente ficou muito feliz pelo resultado e principalmente isso aqui Que é a alegria das pessoas que ficam ao receber uma premiação no sorteio Então isso é muito gratificante Isso pra gente não tem preço E agradeço também por esse livro, esse belíssimo exemplar Que eu vou ler ele todinho Pra aprender as regras do TDT E eu vou deixar uma arma pronta Já pra poder atirar somente nesse campeonato Que na nossa cidade não tem Então eu já vou deixar prontinho Apesar que eu já não estou enxergando muito o alça em massa Por isso que eu fui pra Open Mas enfim Vai dar pra gente brincar de bacana E muito obrigado também pela dedicatória É a primeira vez que eu recebo um livro com isso aqui Então, cara, fiquei muito honrado E mais uma vez agradeço aí pela sua amizade E pela receptividade que teve aí pro nosso pessoal aí O Thiago e o Maguinho aí na sua cidade, no seu clube Tudo de bom, parabéns aí pela conquista aí do TDT Dessa nova modalidade E eu tenho certeza que isso vai espalhar pro Brasil inteiro O Maguinho diz que o Thiago falou que o Maguinho veio do Rio de Janeiro Até Ipatinga Só falando do bem do campeonato Então, cara, ele ficou muito contente E... Só temos a agradecer aí Tá certo? Grande abraço E pode contar com a gente aí que na próxima aí Nós vamos colocar mais novidades E eu me comprometo aí Tá bom? Grande abraço, meu amigo Com apenas um ano de existência O TDT, tiro de defesa tático Foi um sucesso retumbante A primeira etapa Aqui com a foto do nosso Introdutor do tiro defensivo no Rio de Janeiro O coronel Viga Aconteceu Em junho Na cidade de Conceição de Macabu Foi a primeira etapa da Liga Fluminense de TDT E nascia assim Esta nova modalidade de tiro esportivo A segunda etapa Também aconteceu Em Conceição de Macabu E foi em agosto Agora 25 de outubro Tivemos a terceira e última etapa E coroou o ano O primeiro ano De existência dessa nova modalidade de tiro defensivo Então Como eu conquistei na minha subclasse Os troféus de primeiro lugar Das três etapas Eu recebi esse lindo Troféu Presidente Bolsonaro Do primeiro campeonato estadual de TDT Com 72 atletas participantes Realmente mostrou o sucesso e a aceitação Desta nascente modalidade de tiro defensivo Música 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 Obrigado.